Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, sério, vocês não sabiam quão importante é vocês deixarem o like agora No começo do vídeo, galera, porque senão o YouTube não manda mais notificações do vídeo pra você, velho Então, por favor, sério, eu tô pedindo do fundo do meu coração, galerinha Deixa o like aí, porque é muito importante, beleza? Já deixou, ó, eu duvido você deixar o like, ó, duvido, antes de eu pegar a minha espada Uchiha, galerinha Vamos lá, 3, 2, 1, e... Eu duvido que você deixou o like antes de eu pegar essa espada Uchiha, hein? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora e falou Ah, eu preciso perguntar pro tio Sasuke se ele sabe alguma coisa do tipo Por que que esse Denseigan veio surgir em mim agora? Porque justo agora, meu Deus do céu, por que agora? Alguma explicação deve ter, não é possível Tá, tudo bem Deixa eu ir pra minha casa que eu preciso conversar com ele Nossa, começa a chover do nada também, meu Deus do céu Tio Sasuke... Calma, eu tô meditando Meditando? Sim Como assim meditando? Calma, calma, eu tô parado, eu tô meditando um pouco Hã? Não, calma, Boruto, não mexe em mim Não mexe em mim Tá bom, mas por que que você tá fazendo isso? Ah, voltei, voltei Gosto assim, normal O que você tava tentando fazer comigo? Nada, eu só vim conversar com você, por que que você tá meditando? Poxa, eu não posso meditar mais? Não posso mais meditar? Não posso mais? Quem medita em pleno século XXI? Peraí, tu não... Tu tá falando que meditação não é importante? Boruto Ah, até parece aquele desenho lá, como que é Ai, que tem um cara meio cinza que medita Ai, eu esqueci o nome dele Ah, Dragon Ball É, você tá parecendo ele Peraí O que? O que foi? Você não era normal Não é normal isso aqui em você Isso aqui o que? Seu rosto Ah, o meu olho? É, seu olho, o que que é isso? O que que é isso aí? Calma, 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 calma Eu tenho como explicar isso Calma, calma Boruto Calma, tio Sasuke Você roubou o Teseigan dourado lá que eu coloquei com o Saruto, né? Não, ele nem é dourado, é um Teseigan normal Teseigan do... quer dizer, do... do Ramura Não, tio Sasuke, eu não roubei nada, eu não peguei nada de ninguém Você jura que não pegou o Teseigan do Ramura lá da casa, lá, secreta? Você acredita em mim ou não? Ai, eu acredito, vai, então fala Bom, eu tava lutando contra o filho do Kawaki Que alguém deixou escapar, né, da sua dimensão Falou que era super seguro Uda, ele escapou Ele escapou da sua dimensão Como ele fez isso? Bom, você sabe que ele tem uns olhos bem parecidos com o Sharingan, só que laranja, né? Pera, então quer dizer que... Ele conseguiu escapar E eu não vi Eu... eu... eu chequei ontem Bom, será que aqueles olhos dele tem alguma habilidade especial? Sim, tem um Genjutsu muito poderoso Eu percebi que são correntes, eu acho que deve ser um Genjutsu que prende a pessoa Então... Somos correntes, entendeu? Ele lançou um Jutsu bem parecido com isso, meio que de corrente, tipo... Parecia uma corrente, tipo... como que eu vou te explicar? Tipo, telepatia, sabe? Você tem certeza que você derrotou ele? Bom, ele saiu correndo, né? Porque depois que ele despertou esse olho em mim Eu acho que foi o olho dele que fez despertar esse olho em mim Aquele meio que Sharingan laranja dele, sabe? Meu Deus do céu, tá? Isso é pior do que eu pensava Se ele tem um novo Dojutsu, a gente tem que estudar isso dele Bom, você sabe o que algum Sharingan laranja faz? A habilidade especial? Não existe, nunca existiu isso Eu acho que deve ser fusão de classes Será que tem uma coisa a ver com o Chakra do Kawaki e o Sharingan da Sarada, com o clã do Uchiha? Sim, ainda mais que ela tinha um Sharingan diferente já, por causa do clã da Sakura Isso é verdade, né? Ela é meio que uma... Como que é? Não lembro o nome do... É uma Haruno e uma Uchiha Não, mas tipo, quando duas pessoas de duas espécies se casam, é meio que um... Tem um filho... Ah, híbrido, híbrido, isso, híbrido Tá, então quer dizer que ele é outro híbrido do híbrido Então ele deve ser mais forte Porque quando o filho nasce, basicamente ele tem de ser mais forte que o pai, né? Sim, sim, sim Ai, meu Deus do céu Ele é um Haruno junto com... Se ele tem o sangue do Naruto também, o Kawaki ele tinha Então... Meu Deus Ele é um Zumbaki A gente não pode deixar esse garotinho crescer e ficar forte, o Sasuke Tem noção disso? Que se ele crescer e ficar forte, a gente tá totalmente ferrado A vida inteira totalmente ferrada Porque ele me odeia Ele me odeia e também odeia você, o Sasuke Pra gente ter acabado com o pai dele Precisa a gente conversar com ele e tentar fazer ele trazer pro nosso lado Bom, eu acho que não tem muita conversa com ele, sabe? Tipo, ele tá muito irritado porque a gente meio que trouxe essa nada de volta, sabe? Buruto, você tem o poder Que poder? Que poder? Você tem o poder de mudar as pessoas Mas... Mas ele é... Mas ele é cabeça... Seu pai, olha só quantas pessoas eram inimigos dele e hoje em dia são todos parceiros deles Até eu, eu era um dos maiores inimigos Então você tá falando pra mim e conversar com aquele garotinho? Tente conversar com ele Mas e se ele me atacar, eu não vou ter o que fazer Ai, buruto, buruto, buruto Às vezes ele pode te atacar, mas tem que convencer ele com palavras Tá, eu vou tentar fazer isso E você, descobriu alguma coisa nova? Alguma coisa da sarada? Você descobriu alguma coisa? Descobri com o tempo, talvez ela volte a falar que nem normalmente ela falava Que você odeia como é que ela fala agora, né? Nossa, é claro, você já ouviu a voz dela? E daí? Eu não consigo conversar com ela naquela voz Você se acasou pela aparência, pela voz ou pela dignidade dela e o jeito de falar? Ah, então pera aí, eu vou lhe lançar um genjutsu na Sakura Que eu vou pôr uma voz bem parecida da cara a sarada agora, tá bom? Você... Ai... Não ouse fazer isso não! Ai, como você tá mais daquilo de tão longe? É um jutsu que eu aprendi de novo Tá, então eu achei que aquele garotinho não deve estar tão longe da vila Eu vou ir conversar com ele, então ver o que ele... Se ele aceita alguma coisa, não sei, eu até posso... É, senão eu vou fazer isso aqui em você! O quê? Isso aqui É sério isso? É É sério isso? Um clone? É Tá, eu vou lá então, Tussaski Você fica precisando de alguma forma de ter essa nada de volta, tá bom? Tá bom, eu vou eu e com meus clones a gente vai indo, vai Ah... Quanto clone! Tá, meu Deus do céu, se eu te faça que é meio louco Tá, eu preciso ir atrás daquele garotinho, então Cadê ele? Não sei porquê, mas... Eu tô sentindo a cara dele vindo daqui de perto Será que ele tá... Não é possível Onde que esse garotinho se meteu? Tá, eu não sei nem o nome dele, sabe? Não consigo nem chamar pelo nome dele Ali ele O que ele tá fazendo ali sozinho? Colocar isso aqui Olha aqui Vou ter... Vou ter você como mamãe mesmo Ou não ter ninguém mesmo Vou colocar você de mamãe Também e você vai ser papai Isso, vai ser o papai e mamãe Minha mãe é antiga, eu gostava tanto dela Calma, que isso aqui... Aqui em cima Boruto! Calma, eu não vim aqui lutar, calma Calma Calma, eu não vim aqui lutar, garoto O que você tá fazendo aqui? Eu vim pra conversar com você Você veio conversar comigo o quê? Bom Eu sei que você é filho Do meu maior inimigo Eu sei que Você não gosta de mim Pelas coisas que aconteceu entre mim Calma, eu não tô te atacando Calma, eu não tô te atacando Calma Você sabe que eu e o seu pai tivemos desavenças Mas Já que você é filho da minha esposa Se você quiser Eu tô disposto a ajudar você A você ter uma escola A você ter um lar A você ter uma família na nossa vila Se você quiser Você pode vir comigo Que a gente pode cuidar de você na nossa vila Você não precisa ficar sozinho nesse mundo O que é isso? O que é isso tudo? O que é isso tudo que você falou? Eu nunca soube de nada O Zécio sempre falou que você é o meu inimigo mesmo E por quê? O que eu fiz pra você? Você matou o meu pai E você só fez isso Porque você queria dar uma de herói pra todos E o meu pai só queria salvar o mundo Seu pai atacou a vila várias e várias vezes Seu pai acabou com muita gente que a gente amava também Seu pai fez muita coisa de errado Muita coisa mesmo Eu não fiz porque eu quis Porque o Kawaki Ele era de uma organização E essa organização Queria derrotar Konoha Queria o fim do mundo Shinobi O Kawaki gostava muito do clã Totsuki Garotinho Entenda Meu pai era assim Só que a gente tá disposto a te ajudar A ter uma família A gente pode te ajudar A ter amigos A ter isso Sabe? Uma coisa que você nunca teve Se você aceitar Vim comigo Eu posso te ajudar Eu posso te ajudar É sério Você vai me ajudar mesmo Só que você tem que me prometer Que não vai sair dos trilhos Você vai ter que obedecer Na vila tem regras Na vila tem horários Na vila tem muitas coisas a ser cumpridas E eu sou o dono da vila Eu sou o Hokage da vila Você vai ter que obedecer tudo que as pessoas falarem Entendi Entendi Eu acho Sim Mas Meu pai era mal mesmo assim Seu pai era Seu pai pegou o DNA dos meus filhos E fez um exército Seu pai Já fez muita coisa ruim com os meus filhos Com a minha esposa Seu pai fez bastante coisa ruim Eu tentei perdoar ele uma vez Só que o seu pai infelizmente ele me traiu Ele só queria isso pra Se infiltrar meio que em Konoha E meio que destruir ela mais fácil Entendeu Eu sempre imaginava meu pai Assim um dia juntos O Zetsu disse que prometeu pra mim Que um dia ia trazer eles de volta E eu queria essa cena aqui Olha Olha aqui Não acredite no Zetsu Ele é a pessoa mais horrível desse mundo Ele é a única pessoa desse mundo Que você não pode confiar O Zetsu já traiu todo mundo Que trabalhou pra ele Todo mundo mesmo Tá vendo isso aqui? Isso é um pedaço de escuridão? Ele disse pra eu tomar isso aqui Que ia me deixar mais poderoso Mas eu não tô bem aqui agora Não toma isso Ele disse que ia libertar totalmente O meu poder E ia ser o mais poderoso de todos Até mais poderoso que o meu pai E o meu monstique juntos O Zetsu O Zetsu ele só oferece essas coisas Porque ele consegue liberar todo o poder No subconsciente da pessoa E isso só torna você vulnerável a ele Ele consegue te controlar Controlar É isso que você quer? Ser um fantoche do Zetsu? Eu não sei o que eu devo fazer Seguir o legado do meu pai Ou seguir o que eu quero mesmo O que você quer? Conta pra mim O que você quer fazer da sua vida Eu quero ser uma pessoa legal De verdade Como meu pai disse Disseram pra mim Que meu pai queria mudar o mundo Pro mundo melhor Mas O que eu vejo Que meu pai fez Não era o certo E sim o que eu tô pensando Que você faz Então vamos pra vila Eu posso falar pra todo mundo Estratar bem Você tem uma família Vamos pra vila comigo então Tá bom Vamos então Mas você promete Que você não vai Descumprir as regras Nem estragar nada na vila Lógico Por que que tá com Suando meio irônico Esse seu lógico Nada a ver Nada Mas e se as pessoas Não vão Meio que odiar eu não Por ser filho de uma pessoa Quase destruiu a vila Não 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 Você é uma criança só Você não tem nada a ver com isso Tá Eu vou deixar alguns ninjas da Ambu De olho em você Viu garotinho Você não ouse fazer nada Contra a vila Entendeu Eu acho que é bom Deixar você de olho em mim Porque eu consigo derrotar eles Em um soco Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Ai meu Deus do céu Não sei se é a coisa certa Que eu tô fazendo Mas Eu acho que é a coisa certa Tá Vamos lá Vamos lá Vai Ai